Lá vem a Juventus, agora eu virei Zé Silvério, tira de lá, Barcelona no contra-ataque, 20 minutos do primeiro tempo, a bola tocou, vai pra Messi na área, olha aí, Alexiano tentando cobrir, Messi mata, tira! Ô Zé Silvério, o que que você viu do lance, Zé Silvério? Ô Zé Silvério, é realmente a jogada periquitante ali na entrada da área, quase que deu pra um radiobala pra ele. Então narra, então narra, de bola! Então narra, de bola! Vai, Zé Silvério, vai, Zé Silvério! Dessegue! Estama Silvério, a de bala, eu de bala, você precisa começar a jogar, senão o cartolouco vai ganhar de você. É o controle aí então, melhor. Ih, ficou bravo o narra, ficou bravo, agora o narra vai começar a torcer pro cartolouco. Lá vem a Juventus, pode tocar no meio, veio pela esquerda, Cristiano Romalda arrebentando pro jogo, cortou de novo, cruzamento, a cabeçada, nossa! Ô Silvério, o que que foi isso aí? Ô Zé Silvério, o ato de bala tá encontrando dificuldade, dá pra ver que os jogadores tão sendo trocados no meio da movimentação dele. Tá funcionando, caralho, tá funcionando isso aqui, coitado, tá lançando, tá funcionando. Ele é um tiro, treinador, tipo luxo, porra! Paca ali, porra! Olha só, faz o gol! Faz o gol, caceta! Tão tchacanagem comigo, chega uma vez no ataque e não faz o gol, porra! Agora eu vou de Silvério, Luiz. Olha só, lá vem a Juventus pelo meio, malandro, tocou ali. E olha o glorioso de bala. Aí, errou, papi! Rakitic vai vir pelo meio, travou um pouco o jogo, lá vem, mestre. Tocou, bola na esquerda pra Dembélé, vai tachar o sabungo daí. Não, malandro! Agora o cartolouco, errou de novo, vai tocar. Toca ali, malandro, olha o gominho, a nossa! Vai pra fora! A de bala, isso que errou! Ele não vai tudo isso, não, é porque eu tenho controle ruim. É, malandro, mas tá tomando um vinagre aí, malandro. Tá 2x0, aí vamos pros canteiros, aí vai jogar no meio do pagode. Lá vem o Messi, vai jogar no meio do pagode. Olho no lança! Tira! Minha nossa! Tocou pra lá, olha a bagunça, a cozinha toda aí, Igor Rezende. Lá vem onde vai, ô Silvio, mas por você, você está torcendo pra quem, Silvio? Ah, eu estou torcendo pra aquele que pediu o melhor desempenho. Lá vem, olha só, vai batar o ping, ó, ping! Ó, esse jogo fica muito roubado também, hein? Dícte, olha só o cartolouco, o cartolouco perdendo vários gols, perdendo gols em barras de ouro, em bitcoins de ouro e reclamando do Silvio. É, você vê, ele tá reencontrando muita dificuldade. Você vê, quando ele tirou a camisa, ele perdeu toda a concentração de caminhoneiro que existia dentro dele. Ai, 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 mas ô, 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 é preciso explicar pro Radibala que você não chutar, não faz gol, hein? O controle não tá funcionando, porra. E tem informações, olha só, tem informações, Luiz Ricardo... Fica puto não, Radibala! E Radibala está falando que o controle dele está com problemas, posso estar enganado com essa informação. Olha só, aqui, cruzamento, errou, errou, vai pra lá, vai pra lá. Casa Grande, onde tá a bola? Ela tá em Asgard, voltou, eu vou. Ela tocou no meio de novo, mas o Corinthians domina com o Gustavo, olha o Gustavo, belo zagueiro. E a narração agora com a imitação do Egídio, Rudi. Irmão, 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 vai irmão, vai receber a bola, irmão, vai receber a bola, irmão, vai receber a bola, irmão, aí irmão, piscina, amor. Maravilha de imitação. E agora vamos agora pra opção narração de televisão. Meu amigo, meu cruzeiro recebeu da direita a Pagner. Sordosa abriu. Hoje e depois aqui, nilton.com.br, ó esporte, você assiste. Caminhos da Alegria, a nova novela da seis. Será que a Adriana vai conseguir se reconciliar com o Eduardo? Logo após o jogo, lá viu o Cruzeiro, dividiu, cai o Ribeiro. Exatamente, Galvãozão, tá um jogo bem travado. E eu não tô nem dizendo da internet, tô dizendo do Jogão mesmo. Igor, você que tá acompanhando, que vai fazer com bem inimigos, comigo segunda, bem inimigos com a vida do Casa Grande, com o Caio. O que você tá achando do jogo, amigo? Agora eu vou de Tite. Rodriguinho, o Rodrigo vai bater o Pedro, não sei se eu acho que é o Rodrigo, o Pedro Rocha, não sei. Bateu é gol. Com respeito, Douglas, tu conhece o meu trabalho, tu tem que jogar pelas pontas, tu tem que fazer diagonal, Douglas. Tu escreve do trabalho que eu faço. Exatamente em rodizão e Aline, muito mênito por um Gustavo, o que joga muito bem. Eu tenho até medo de fazer o comentário e o Cazão brigar comigo. Obrigado, obrigado, Caio Ribeiro. Vou ler. Momento briga do Caio com o Cazão. Você é um bananão. É, eu não falei isso, você que tá falando. É um cara de coelho. É, você que tá falando. Eu não falei. Depende do que eu falar. Peraí, peraí, Cazão. Peraí que... Ah, não. O juiz não pode dar esse impedimento, não. Não pode. Bom. Bom.